e hoje eu trago uma dica super importante para você de uma função pouco utilizada nas nossas airfries mas uma função muito importante que essa aqui ó reaquecer alimentos então eu tô com a carne congelada aqui ó super super congelada o pessoal primeira coisa é tirar aqui né e coloca a carne aqui ó e agora vamos colocar na airfryer vamos colocar pessoal na prateleira de cima tá não na do meio nem da debaixo prateleira de cima e vamos colocar 20 minutos tá e aí é o seguinte com 10 a gente vira a carne só isso pessoal ok pessoal se passaram 10 minutos vamos ter que virar nossa carne ok virei agora coloca de volta para os 10 minutos finais daqui a pouco você vão ver o o resultado ok pessoal terminou aqui os 20 minutos vamos tirar para ver como é que tá né aí pessoal tá completamente descongelada tá vendo ó aqui por fora ainda tá um pouquinho mais quente mas dentro da carne tá o friozinho então que acontece ela já está aqui na temperatura ideal para você tratar ela para fazer tá vendo toda molinha já tá perfeito ó ó se o vídeo te ajudou me ajuda também se inscreve aqui ok deixa teu like grande abraço até mais pessoal